Fala colecionador, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com mais um vídeo pro canal Reviso Transformers. No vídeo de hoje nós vamos reagir a mais um TV Spot, mas dessa vez é um TV Spot especial lançado pela Porsche, que tá fazendo um grande marketing pra esse filme Transformers do Despertar das Feras. E o TV Spot mostra algumas cenas novas do Autobot Mirage. Vi bastante gente falando que seria interessante eu reagir, porque tem algumas cenas legais, e mostra mais um pouco do personagem. E também eu queria fazer alguns comentários em relação a isso, né? Dessa relação entre Transformers e Porsche, o que que tá acontecendo, e enfim. Mas eu comentei pra vocês que eu não reagiria a tantos TV Spot, já foram quatro no total, e eu acho que eu devo reagir a mais se caso for possível. Então, pô, realmente eu não tô me importando um pouco de reagir aos TV Spot, como eu disse pra vocês, tô cobrindo o filme inteiro, então claro, né, spoilers pra mim não seriam grandes problemas. Mas como eu sempre digo pra vocês, gente, por favor, se você não quer receber spoilers, só não assista ao vídeo. É bem simples, não vai dificultar você, a Thumbnail não tem spoilers, então, nem o título vai ter spoilers, então vai ser realmente só uma reação aqui bem legal, e os comentários que eu vou fazer no vídeo vai ser pós-spoilers, né, pós a gente já ter visto o TV Spot. Então, sem mais demoras, vamos assistir esse TV Spot e fazer os nossos comentários sobre. Beleza. Ó o CGI, deu uma melhorada, não? Olha. Pô, essa música fica muito na cabeça, de tanto ver o trailer também, né? Ó. 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 Ô, louco. Nossa, ele deu um murro no Scourge, é isso mesmo? Que isso, Mirage? Tá assim mesmo? Nossa. Bem, vamos dar uma olhada aqui nisso daqui. Bom, pouquíssimas cenas, né? Eu não entendi por que a galera pediu tanto assim pra mim reagir, provavelmente é por conta que era um produto oficial do Mirage. Mas vamos dar uma analisada e falar um pouco sobre isso daí, né, gente? Porque a Porsche tá sendo realmente uma das grandes patrocinadoras aí, provavelmente, desse filme, né? Já foram dois TV Spot focados apenas no Autobot Mirage, e claro, né, que provavelmente deve ter rolado um acordo bem bacana entre Paramount e Porsche pro lançamento desse filme, porque nós teremos uma cena de perseguição apenas do Mirage. Então isso é claro, né? Vai ser também pra mostrar o veículo, que é bem bonito, inclusive, esse veículo do Mirage. Mas ficou bem legal, cara. Gostei. E o Mirage parece ter muita personalidade, né? Isso me agrada muito, gente. Isso me agrada muito a dublagem do... Do Peach, eu acho que é o Peach Davidson, né? Se eu não me engano, que tá dublando ele. Também tá bem legal, cara. Gostei. Achei bem bacana. E o visual do Mirage, na minha opinião, aqui dá pra ver bem, ó. Cara, ele tá bem bonito, né, gente? Tipo assim, visualmente, quando a gente viu pela primeira vez, claro que a gente estranhou. Porque como o filme do Bumblebee nos apresentou o visual G1, muita gente tava com a ideia de ver um visual totalmente G1 do Mirage. Mas aí veio esse visual totalmente novo, e a galera ficou meio, né, com o pé atrás. E, cara, sendo bem sincero, agora eu já tô bem acostumado com esse visual e eu quero muito ver esse personagem em tela. Por conta dele ter essa personalidade muito interessante mesmo, me parece que vai me agradar bastante, né? Ele vai ter uma boa relação com o Noh, que também é um personagem que eu quero bastante ver. Não tá sendo aquele ser humano chato que, sei lá, parece ser chato no filme. E o CGI deu uma melhorada aqui, né, gente? Não sei vocês, mas eu achei mais o Mirage mais dentro dessa cena em si do que no primeiro TV Spot. Achei realmente muito legal, quero ver como que isso vai acontecer. Será que teve algumas mudanças? Eu vi que teve algumas cenas novas em relação ao que a gente já tinha visto. Tipo, essa daqui do Prime é um pouco extensa. E, cara, olha só que fato curioso. Aqui, a gente consegue perceber melhor esse planeta que o Unicron tá devorando. E é o que eu havia comentado no meu vídeo sobre o planeta dos Maximals, cara. Me parece muito ser o planeta dos Maximals, porque tem essa vegetação meio verde, tem as nuvens. Então, no caso, eu tenho quase certeza que esse daqui é o planeta dos Maximals, cara. Sinceramente, né, não parece ser um planeta metálico, não parece ser um planeta aleatório. Eu acho que pode ser, sim, um planeta... Como a gente havia comentado lá naquele vídeo sobre o planeta dos Maximals, que eu não vou comentar um pouco sobre, porque senão vai ser tanto spoiler assim, né? Mas aqui, ó, essa cena que a gente já viu, né, foi uma das primeiras... Na verdade, esse daqui foi o primeiro take que a gente assistiu de Transformers do Despertar das Férias, se a gente for para analisar, né? Porque esse momento estreou antes do primeiro trailer. Foi o primeiro clipe, assim, que nós tivemos. E aqui mais cenas do Primal lutando contra o Scorponox. Essa cena, pô, ficou bem bonita também, cara. O CGI do Mirage realmente deu uma melhorada. Deixa eu dar uma analisada aqui. Eu vi muita gente comentando que o Mirage não ia estar na cena final, que isso e aquilo ou outro, mas aparentemente ele vai, né? Muito legal. Muito legal mesmo. E olha só, cara, o Mirage dando um murro na cara do Scurge, hein? Tomou-lhe um morrão na cara aqui, que... É, o Scurge vai tomar uma sorrinha nesse filme aí, provavelmente também, tá? Vai ser bem legal se essa cena fosse tipo um crossover... Não é crossover, como eu posso dizer. É tipo um team-up, sabe? Que é o Mirage dando soco, o Will Jack dando tiro, o Arce passando por baixo do Scurge, dando chute na perna dele, derrubando ele, aí o Primal chega dando um murreta, aí o Rhinox dá um porrão nele. Pô, ia ser bem legal se fosse tipo uma cena de compilação entre personagens dando uma surra no vilão. Acho que seria bem bacana. E aqui a gente consegue perceber um pouco melhor o visual do Scurge, né? Esse visual meio terrestre dele. Bem legal, cara. Pô, eu tô bem ansioso. Cada TV Spot que eu vejo, eu fico mais ansioso ainda pro filme, né? Como eu disse pra vocês, vocês estão reagindo... Vocês estão gostando bastante das minhas reações aos TV Spot, então agradeço já a companhia que vocês sempre dão aí nessa questão do vídeo. E sempre sigam o canal aí pra mais reações. Eu amo reagir a coisas aqui no canal, porque eu gosto, né? Acho realmente muito interessante até mesmo acompanhar. As reações das outras pessoas. Eu sempre fui fã dessa questão do react. E poder reagir esses clipes, assim, de Transformers do Desperto das Feras tá sendo bem legal. Eu só espero que não façam um grande spoiler. Tipo assim, um dos TV Spot revelar um grande personagem. Tipo, uma participação especial. Vou citar um exemplo aqui, por exemplo, que aconteceu em Shaza 2. Em Shaza 2, acho que uma semana antes de lançar o filme, eles lançaram o TV Spot com a participação ultra especialíssima da Gal Gadot no final do filme. Então, tipo, no final das contas, os caras revelaram a maior surpresa do filme num TV Spot, num comercial. Eu espero que Transformers do Despertar das Feras não faça isso. E eu recebi um spoilerzinho, que nesse TV Spot nós temos algumas cenas e o Stratosphere aparece nesse TV Spot. Se for confirmado mesmo, eu vou postar esse vídeo, se não, enfim. Mas eu quero reagir porque nós já temos cenas novas aqui do Mirage, que, como eu disse, vai ser o grande coração do filme. Lembrando, amanhã tem teoria no canal. Tem um vídeo apenas teorizando, vai ser bem legal. E também, no próximo, no dia seguinte, nós temos a reação do clipe do Mirage, que eu já reagi, mas eu vou deixar apenas pro outro dia, ok? Então vamos reagir esse clipezinho aqui de 30 segundos e comentar o que dá pra gente fazer aqui. Bora lá. Ó, o irmão do Nua. Tá. Ó, um pouquinho mais da cena da Air Racer. Ué, fui tapeado? Onde que tá o Stratosphere aqui, véi? Meu Deus! Nossa, ele tá ali no cantinho. Que da hora. Bem, vamos lá. Vamos comentar apenas desse take aqui, porque ele andou não. Bom, temos confirmadíssimo Stratosphere no filme no modo robô. Vou comentar dele aqui nesse TV Spot apenas, só falando sobre brinquedo, gente. Porque, assim, aqui aparentemente é o Primal conversando com o Optimus Prime, né? E, cara, olha o tamanho do Stratosphere em relação. Eu acho que é o Mirage aqui, tá? Mas, olha o tamanho, velho. Ou é o Prime aqui? Não sei não, hein? Me parece até o Optimus aqui, cara. Me parece até o Optimus aqui. As surpresas mesmo pro filme, sabe? Que os TV Spot mostrem essas cenas assim, de luta, um pouco mais de ação, que nem tá acontecendo. E que a gente tenha as maiores surpresas pro filme. Tá, gente? Muito obrigado a você que assistiu o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreveu no canal e ativa o sino pra não perder esse tipo de vídeo. Até mais. Falou, galera. Tchau.